E 4 milhões de reais vão ser destinados para capacitação de assistência técnica rural de médios produtores de cinco estados. São eles Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. A ideia é que o Ministério da Agricultura disponibilize 100 milhões de reais até o fim deste ano para fortalecer o agronegócio brasileiro. 100 mil produtores devem ser beneficiados.